Oi gente bem-vindos a mais um vídeo e a receita de hoje é esse pãozinho de frigideira sem lactose sem glúten mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá pra lá de saborosa vamos lá aqui eu tenho duas colheres de sopa de farinha de tapioca uma colher de sopa de óleo dois ovos inteiros três colheres de sopa de farinha de arroz é zero glúten é essa farinha aqui que eu tô usando farinha de arroz olha aqui eu tenho uma colherinha de chá de açúcar uma metade de uma colherinha de chá de sal que no caso uma pitadinha e aqui uma colherinha de chá de fermento tá então vamos dar início a nossa receita vamos bater os nossos ovos vamos lá aqui no refratário vamos colocar os nossos ovos dois ovos vou bater bem misturamos bem vamos colocar a nossa farinha de arroz a nossa tapioca a nossa pontinha aqui de sal o nosso açúcar que é opcional pode ser o demerara o açúcar que você tiver aí vamos misturar misturamos vamos colocar o nosso óleo que é uma colher de sopa olha a massa já está pronta vocês estão vendo que é bem rápido vamos colocar o nosso fermento pronto vamos intercalar aqui ó meus amores já está pronta aqui a nossa massa aqui eu tenho uma frigideira untada vamos colocar nossa massa aqui agora a gente vai levar no fogo vamos lá amores agora eu vou ligar colocar no mais fraco que tiver ó aqui ó bem fraquinho mesmo bem no último aqui eu vou colocar nossa frigideira vou tampar e a gente vai deixar até que a massa esteja bem assadinha nas bordas tá então aqui eu vou deixar mais ou menos uns sete minutos tá e eu já volto pra mostrar pra vocês aqui ele vai assar bem devagarinho tá então meus amores sete minutos vamos ver como é que está olha aqui ó ele está bem desgrudadinho aqui a gente vai virar e eu vou untar essa parte aqui untei agora a gente vai virar olha aí que bonitinho meus amores bem assadinho vou deixar três minutos a outra é o fundo aqui vou fechar tá e eu já volto então meus amores três minutos agora eu vou virar aqui ver como é que está embaixo já está pronto agora a gente vai desligar e eu vou colocar num pratinho mostrar pra vocês a textura vamos lá então meus amores agora eu vou colocar o nosso pãozinho aqui vamos desenformar olha aqui está olha a belezura que ficou nosso super lanche aqui agora eu vou cortar e mostrar a textura para vocês vamos lá então meus amores olha aqui a belezura agora eu vou cortar e vou mostrar para vocês como é fácil como é rápido é uma uma boquinha de pãozinho rápido mesmo para o seu lanche para o seu café e ele fica perfeito numa textura bacana olha aí ó você que não come trigo essa é uma boa de quinha então vamos lá olha meus amores a belezura olha olha a ó como fica fofinho olha a textura disso aqui ó gente do céu fica maravilhoso vamos ver aqui olha aqui hum gente olha a belezura de massa deixa eu ver hum meus amores que bacana que sequinho que fica e que massa maravilhosa olha aí olha aí a belezura de receita então meus amores eu espero que vocês tenham gostado dessa tiquinha se gostou ó deixa aquele joinha um beijo e até o próximo vídeo olha aí ó e façam e façam que vocês vão adorar fui e aí e aí e aí e aí e aí